A quarta temporada de Stranger Things foi lançada e agora temos mais cenários diferentes. Deve ser muito legal visitar as locações das gravações, né? E pra sua sorte, você pode visitar algumas locações de Stranger Things. Você acredita nisso? No vídeo de hoje, vamos mostrar pra você onde foi gravada a quarta temporada de Stranger Things. E lógico, te dá dicas de viagem pra você visitar. Bora viajar? Senhores passageiros, estamos prontos para o nosso voo. Apertem os cintos e bem-vindos a bordo do canal Modo Avião. Salve, viajantes! Aqui é a Stephanie, a sua comandante aqui no canal Modo Avião junto com a Anitta. Se você adora Stranger Things e ama visitar lugares onde foram gravados filmes e séries, esse vídeo aqui é pra você. Já deixa o like aí que eu garanto pra você que você vai amar isso aqui. E se você tá precisando de alguém pra te ajudar com a sua viagem, o nosso canal tá aberto pra você. Aqui a gente traz conteúdos valiosíssimos pra quem quer viajar. Então não se esqueça e se inscreve aí no nosso canal. A quarta temporada de Stranger Things foi lançada e a gente sabe que a história se passa na cidade de Hawkins, que fica em Indiana, nos Estados Unidos. Mas assim como em outros filmes, nem sempre o local de gravação é o mesmo da onde se passa a história. E isso não é diferente com Stranger Things. E o mais da hora é que você pode ir pra lá, viajar e conhecer lugares onde foram usados os cenários de Stranger Things. Mas aqui nesse vídeo a gente vai focar só nos cenários da quarta temporada, que foram na Rússia e na Califórnia. Se você curtiu esse conteúdo aqui do vídeo, quer saber mais de outros cenários de outros filmes ou séries, deixa o seu comentário aqui pra gente ficar sabendo. Assim a gente pode fazer mais vídeos especiais pra vocês. Então bora conhecer os novos cenários? A Rússia de Stranger Things fica na Lituânia, um país da Europa. A produção queria algum país que lembrasse a Rússia Antiga e encontraram a cidade de Vilnius, que é a capital da Lituânia. A maioria das cenas do Hopper da quarta temporada foram gravadas em 2020 e 2021, lá na cidade de Vilnius, já que a arquitetura de lá remete à Rússia Antiga. O primeiro cenário que você pode conhecer por fora e por dentro é a prisão que o Hopper ficou. A Kanchatka. Ela existe de verdade, mas com outro nome. Ela é chamada de Lukisk's Prison. Essa prisão foi construída em 1904 e ficou ativa por 115 anos. Ou seja, até 2019. Quando a Lukisk's Prison foi desocupada, foi transformada num local artístico com exposições, shows e instalações artísticas. Ela é aberta para o público em geral e são oferecidos tours de dia e de noite pra você andar pelo prédio. E o ingresso pra entrar custa entre 15 a 20 euros. E pra comemorar o lançamento da quarta temporada, uma cela foi decorada com o tema da série. Além de ser cenário de Stranger Things, Vilnius é uma cidade perfeita pra quem ama arte, cultura e arquitetura. É uma cidade bem pequena, mas tem raízes medievais e prédios nos estilos góticos, barroco e renascentista. E claro, né? Além de ser cenário pra Stranger Things. O centro histórico de Vilnius existe desde o século XVI. E em 1994, foi considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. Além de muitas igrejas, o centro histórico tem uma torre medieval do castelo de G de Minas, que é cheia de lendas e poemas sobre. O castelo começou a ser construído de madeira, mas depois foi construída com tijolos. Assim, a única parte que conseguiu sobreviver até hoje foi essa torre histórica. Ela também abriga os museus do castelo de Vilnius, com a entrada no valor de 5 euros. Você também pode conhecer o Palácio dos Duques da Lituânia, o Museu das Vítimas de Genocídios e o bairro Uzups, cheio de estúdios de artistas, cafés modernos, boutiques de estilistas e restaurantes muito gostosos. A gastronomia de lá usa muitas batatas, sour cream e carne de porco. Mas onde ficar por lá? A melhor dica é você se hospedar em um dos hotéis que fica mais perto do centro. Assim, você consegue fazer mais coisas a pé. A cidade também tem ônibus, mas você pode alugar um carro. Mas não tem nada mais incrível do que você mesmo andar pelas ruas que são incríveis e que guardam muita história. E conhecer lugares novos, né? Você pode escolher ficar em hotéis mais contemporâneos, como o Comfort Hotel LT Rock'n'Roll. Ou em hotéis mais clássicos, como o Artist Central Hotels. No final da terceira temporada, a família Byers e a Eleven se mudam para a Califórnia. E agora, na quarta temporada, a gente conheceu melhor a cidade de Lenora Hills, que é onde eles estão. Na verdade, essa cidade também é fictícia, assim como Hawkins. Todas as cenas da Califórnia foram gravadas na cidade de Albuquerque, no Novo México, que fica nos Estados Unidos. A produção da série queria recriar o sul da Califórnia e o deserto de Nevada. Então, a cidade de Albuquerque foi escolhida pela sua paisagem. Além da paisagem como cenário, a escola do Will, da Eleven e do Jonathan existe de verdade. Mas se chama Eldorado High School. Mas se você quiser, você pode patinar na mesma pista de patinação que o Mike e a Eleven patinaram. A Rinky ou Mania, na verdade, se chama Roller King. Mas também é conhecida como Skate ou Mania. Inclusive, em Albuquerque, você também pode fazer um tour de três horas pelo cenário de Breaking Bad. O passeio se chama ABQ Breaking Bad RV Tours. E o ingresso custa por volta de 380 reais. Em todos os tours e passeios que você vai por esses lugares, os guias falam tudo em inglês. Então, pra você entender melhor, é muito melhor que você saiba falar inglês, né? Na Kipup, você aprende e começa a falar inglês em 48 horas. E aprende como e quando você quiser. Clica no link aqui embaixo pra saber mais. A cidade de Albuquerque foi fundada em 1706. Mas antes, as terras da cidade eram habitadas por indígenas. Que depois foi colonizada por espanhóis. Tudo isso deu origem à gastronomia e à cultura da cidade. Se você curte sol, Albuquerque é a cidade pra você. Porque lá tem 310 dias por ano de sol. Se você quiser conhecer mais sobre as culturas nativas, tem o Indian Pueblo Cultural Center. e o Monumento Nacional de Gravuras Rupestres. Agora, se você curte ciência e tecnologia, Albuquerque é a cidade onde a Microsoft surgiu em 1975. Você pode visitar o Museu de Ciências e de História Natural do Novo México e o Museu Nacional de Ciências Nucleares e História. Um passeio maravilhoso, além de conhecer o centro histórico da cidade, é pegar o bondinho Sanjapik Trangway e subir 3.250 metros até o topo do Sanjacrest para tirar fotos maravilhosas, admirar a paisagem e fazer uma trilha de 2,4 quilômetros. A cidade também oferece passeios de balão, tour de jipe off-road pelas paisagens e tour em cavernas esculpidas à mão pelo artista local Ra Paulette. Albuquerque e Vilnius são duas cidades completamente diferentes, mas as duas têm histórias e culturas únicas. Mas agora só depende de você, né? Se você quer aproveitar o inverno com neve de Vilnius ou o calor com muito sol de Albuquerque. Mas e aí? Gostou de saber que você pode visitar os cenários de Stranger Things? Qual das cidades você curtiu mais? Compartilha aqui com a gente nos comentários e não se esqueça, clique em algum desses vídeos aqui para maratonar nosso canal e pode sugerir também quais vídeos você quer ver por aqui. Obrigado pela viagem e até o próximo vídeo!